Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! E... começou! E dessa vez não foi culpa nossa, hein? Geração de imagens com defeito! Então tomba. Então tomba. Ele é folgado, né, velho? E aí o Yuri já morreu na liga, eles vão vir pra rua. Então toma a linhada, toma a linhada. É, não é à toa que a foto do Cacerato que tá lá no Twitter, né, que eu coloquei, né? Dona Val. Dona Val não tem igual não, pô. Ó o Yuri. Já fez... Já, já eu conto pra vocês. A Dona Val não tem igual não. É rainha demais, ó. O Ré... O Ré... Beleza, Ronda. 4x3 tá bom. O Cacerato tá ali. O Cacerato tá ali. O Hunter já matou o Arte. O Hunter já matou o Arte. E o Yuri tá aqui na... Ó. C4 dropada. 3x2. Um deles tá capa, hein? O Hunter tá capa. E ele tá com aquela cara de que... Hum... Né? Comeu um... Hum... Comeu um limãozinho azedo, um negócio. Olha lá, ó. Hum... Nove de life. Cara, quais são os piques, velho? Eu poderia até te falar os piques, velho. Mas eu... Ó. Eu poderia até te falar os piques. Mas eu não vou te falar os piques. Sabe por quê? Com a sua WP, o Yuri já, meu irmão... Fez o salseiro, velho. Yuri fez o salseiro. O Arte já matou. É 4x3. E o Arte não vai embora, não, velho. Ué. Então toma. Então toma, vem. Ué. Calma, Arte. Calma. Você tem smoke... Então beleza. Então beleza. Ajuda o Arte, pelo amor de Deus. Beleza. Já estamos fechando ele. Olha o Vini como vem, ó. Ó. E olha esse Peri. Olha esse Peri. Ele vai dar mole? Ele não vai, velho. É pixelzinho. É pixelzinho. Que fúria tá mole, cara. Que fúria tá mole. Ó, e eu já vou... Tá bom. Tá bom. Primeiro mapa eu vou deixar. Bota o Mutuar. Se der merda, tu vai tranquilo. Beleza? Ele não. Beleza. Firmou, né? Deve ter uma conversa, pô. Não é possível. E não escutou. Não escutou. Ó, isso que me falta, ó. Ele tá na... Teve a brecha e ele vai parar, ó. Ele vai parar e vai esperar acontecer o jogo, ó. Eu já ia avançar igual um bobão. Olha, desceu sem fazer barulho. Você nunca conseguiu descer essa água sem fazer barulho. Não. Não, Yuri. Aí não. Vazou. Vazou não. Good. Mata, Rondinha. A mira é seu foco. Beleza, Rondinha. Ná, cara. Deixa. Tava melhor antes. Então pronto. Agora, ó. Firmou. Às vezes tu não vai saber se o Vini tá com defuse ou não. Mas olha na esquerda que tu vai conseguir ver, velho. Ó, Vini já mamou. Mas o Rondinha vem. Vem, Rondinha. Que papação é essa, velho? Esse é o papação. Vamos seguir. Vamos seguir. 11x6. Tamo dominando a Liga. Eaglezinha deles. É Rondezinho. Aquele Rondezinho meio perigoso. Não é perigoso, né? Mas não é aquele eco seco. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, velho. Ó, o Arte já vem. Vamos dominando a rua ali. Eles já viram que vai ser pra A. Mas é aquele negócio. Sabe onde vai ser. Mas vai fazer o que, né? Pra contestar. Vai ter muito o que contestar, velho. Bora torcer pra Furi. Ritmo de festa junina. Como que é isso? Maminha, obrigado pelos 13 meses. Obrigado por acreditar em mim. Quando nem eu acreditava, velho. Estou feliz pelos seus dias na casa do Gal. Parece que está fazendo muito bem a Let. Tamo junto, velho. E também está ajudando o Gal a emagrecer. Obrigado aí, viu? Pelos bits, velho. Não acredito como vocês caem na lábia do Gordola até hoje, velho. Vocês são muito N.A., bicho. Vocês caem nessa lábia até hoje. Messias, obrigado pelos 11 meses. Já, já. Eropon LGBT. Beleza, Cacerato. Cara, eu tenho que investir mais na Galhuzinha, viu? Essa Galhuzinha, ela é boa, velho. Eu sou um nilb de não usar ela, velho. O que é o primeiro win? A Blontom. Beleza, Vini. Ó, ó. Se para não forçar, a gente se encontra, hein? Olha aqui, bicho folgado, velho. Beleza. 2x2. 2x2, Yuri, Cacerato. 1x2. Agora sobrou ele. Beleza. 96. Nossa, que flash da porra, hein? No fade da smoke. Essa flash aí, vou te falar, velho. Foi igual o Fê falou, velho. A smoke vai dar fade no 40. O cara atacou a smoke no 41, velho. Ó, atacou a flash no 41. Quando deu 40, acabou a... Ah, caga? O cara é bom, hein? O cara é bom, velho. 15x3, eles voltaram. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ó, o win tem. Ó. E morreu. E é 3x3. Como quem não quer nada, sobrou um 3x3. Aí o Marcelo já matou. Agora ficou 2x3. Se cegou o CT, a gente não conseguiu aproveitar. Que a gente não sabia que ele tava cego. Vamos ver se o CT erra, né? Ecoou. Pra não dar brecha. O Rondinha tá onde ele gosta. O Rondinha adora ficar nesse cimento aí, velho. E aí ele... Ó, ó. E aqui o save. Ele abre, ó. Ele vai no cimento ali. Ele vai no cimento. Ó, o Cacerato onde já tá. Ó, o Cacerato onde já tá. E ele vai no cimento ali, ó. E quando ele abre, ó. Nossa. Posiciona, posiciona. Nossa. Onde o cara tá? Ó, ó. Ó. Pimba. Pimba. 2x2. Pra fechar o mapa, velho. Pra... Dá tranquilidade, cara. Dá tranquilidade. Eu quero a semifinal. Eu quero... Pimba. Pimba. Mais um, Rondinha. Hum. Molotovou. Calma, calma. Deixa o Ronda jogar. Nossa. Nossa, ela é forte, hein. Pimba. 3HS. O Ronda fecha o mapa pra gente. E... Ganhando uma liga aberta? Mas é muito duro, velho. A liga aberta, eu vou falar, velho. Ela é dura, velho. E o Art já fez a kill. Beleza. Beleza. Não deixamos marotar. Já foi também. Like o Art. Ele parece um trator, né, velho. E ele não para, pô. Ele... Ele tipo assim... Ele parece, velho. Um motor. Tu já viu aqueles vídeos? Tu já viu aqueles vídeos da moto? Que a moto trava o acelerador? Existe esse mundo. E existe o mundo que ele escuta eu falando sobre futebol. E que um dia eu quero jogar um futebol com ele. Não precisa ser com ele, não, velho. Pode ser contra ele também, viu. Porque eu sou ousado, velho. Eu sou ousado. Pode ser com ele, mas pode ser contra também. Né? Existe esse mundo, velho. E a gente não sabe, velho. Eu vou te falar. Há um ano atrás... Há um ano atrás... Se eu falasse que eu estava transmitindo esse jogo aqui... Vocês iam spamá-lo na... Beleza, Yuri. Beleza. 4x1 controlado. Quebras financeiras. E agora ruim. Então você vai ter que guardar isso aí, velho. E aí se eu falasse... Se eu falasse há um ano atrás... Que eu ia transmitir um jogo da fúria, né? No campeonato europeu... Vocês iam spamar Lunático aqui, né? Iam spamar Lunático... E olha o que aconteceu, né? Beleza, Yuri. O Art tentou marotar no duto. Não deu certo. Yuri já pegou experiência ali na terra, ó. Tomou o Molotov. Vazou. Beleza. Yuri deu a trade. E aí sobra o Vini e X2. Ele tentou uma vez, não conseguiu. Tenho mais uma chance de ganhar esse clutch, velho. O Kacerati já ganhou o X2. O Yuri já ganhou o X2. Cadê o seu, Vini? Não estou diretão. Não tinha desconhecido. O foda é que está costas, velho. Ele nem imagina, velho. Então toma. Então toma. Um X1. Ele contra Marcelo. Smocou. Ousado, hein? Ousado, hein? Escutou o zoom. Nossa, velho. Que X1 estranho. Marcelo de... Olha lá. O X2 do Vini. Que beleza de round, velho. Igualzinha. Bota a mira. Bota a mira. Ele só queria picar, velho. Eu nem vi que era o Kacerati. Achei que era o Arte mirando, velho. Achei que era o Arte. Beleza, rodinha? Tranquilo, velho. Tranquilo. Tranquilo. 9x3. E aqui eu vou falar, ó. Se a gente mantiver a pegada... Se a gente mantiver a pegada, a gente mata esse jogo aqui, tá ligado? No TR já, ó. Não deixa nem sonhar. Tá ligado? A gente não deixa nem... Tá aí uma coisa que eu sempre escuto falar. A tal da taxa Selic. Desde que eu sou criança, eu acho. E eu não sei que porra é essa, não, velho. Cara, e aí? Beleza. Yuri trouxe de volta. É possível. 3x4 agora. O Kacerato vai descer. Que era o que tá dando certo. Vai nada. Vai nada. Não vai. Vai pro tudo. Então toma. Então toma, Marreco. E ele vai voltar. Sabe o que pode ter na frente da casa ali. Já vazou. Vazou. Deu a beitadinha. O Yuri foi pra cima. Do nada. Um 3x4 virou 3x2. Mas tem que ter cuidado. O Mick tá costas, velho. E esse cara é bom costas, viu? Quando ele vem nesse backup, ele ganha geralmente, ó. Ganha bala. Beleza, rodinha. 3x1. O Marcelo tá de adado. Cara, ele não ganha, velho. Nem como ele ganhar esse round, não, velho. Ó, já vai morrer. O Honda tá capa, mas ele tá de adado, então não faz diferença, velho. Como se o Honda tivesse com 100, né? Pensa desse jeito. Pensa desse jeito. 2x1. Tá devagarzinho. Vai dar em nada, não, velho. Não correu. Ganhada na mão. Quando morre de ganhada na mão, né? É uma auto-humilhação, né? Você pode ser o melhor do mundo, velho. Se você morrer de ganhada na mão, você neobou, velho. Esse é meu pensamento. Então toma essa flecha na boca. Me ajuda! Opa, subiu o cat. Essa é antiga, hein? Essa é antiga. O Rondinha já matou um. Tomou. Tá meio sem couve. O Cacerato matou. Olha o Vini. Tô mutuando. Que beleza. Vai deixar nem plantar pelo jeito. Tomou um X3, plantou e morreu. Percebeu que ele mirou pro chão? Ele não queria nem... Ele já viu que vendeu, né? Ele falou assim, ah, plantei aqui e vendeu. Então toma. Então toma. Vem na mira aí. Moleque, que pixel de cuzão, né? Que pizza de cuzão. Beleza, velho. 5 X3. Ai, aproveita esse momento, velho. Dá risada. Chama de marreco, tá? Chama de marreco, velho. Porque às vezes a gente quer o marreco, velho. E é duro ser o marreco, né? Então quando os caras são os marrecos, chama de marreco. Fica na gude. Aprecie, velho. Aprecie esse momento, velho. Os caras tão sendo alastrados. Os caras tão sendo alastrados. E eu tô feliz da vida. Elisa é o morgue finlandesa que faz torneios aí, ó. O especialista do chat aí já mandou... Já mandou ficar tranquilo. É B. Ó, olha o Vini. Olha o Vini, a seriedade. Olha o comprometimento. Ele faz... Ah, o Art é um chameolo de adave, velho. Moleque, se eu for... Sério mesmo. Se eu jogasse contra o Art, eu ia ficar muito pá, velho. Eu ia ficar muito pá, velho. Não, cameraman... Cara, eu não sei nem quem vocês reclamam desse cameraman ainda, velho. Vocês têm que pensar na família dele, velho. O cara é pai de três filhos, velho. E já falaram pra ele. Falaram, meu irmão, Stuart. O nome dele é Stuart. Falaram, Stuart, se tu pegar mais de três kills no round, você tá demitido, velho. E o cara tá doido pra mostrar as kills, mas ele não pode, velho. Né? Ameaçaram o cara, velho. Ameaçaram o cara. Ele não pode mostrar as kills, velho. E aí sobrou um X2, velho. E aí a missão desse cara é difícil, velho. Ele só tem o Yuri Cacerato na frente dele, velho, pra ganhar. E aí complica, né? Poxa, a C4 ficou lá em cima. Ou eu tô vendo errado? E nem ele percebeu isso, velho. Eu acho que ele não percebeu não. A C4 ficou em cima do bombe, velho. Travou. Voltou. Gê que é? Gê? 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 Gê?